Chiquinho CDs Chiquinho CDs Daí, IGLS Os tops da pisadinha Forra pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e não botando pra torar Forra pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e não botando pra torar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Bora sofoneiro, vamos chegar, vamos chegar Vai Alô, eiro, 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 eiro Daí, ILS Os tops da pisadinha Falando aí, galerinha, na nossa página do Facebook Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique Roteando te recebi, uma ligação Mas eu confesso, não esperava não Toda desconcertada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me zombou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando sentimentos Oh, 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 oh Arrependida quer viver esse momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga Vamos pra suas mães Toma só, Melita, hein? Viajo o momento, tá na rara, olha, espera as suas mães Volte à noite, eu recebi uma ligação Mas eu confesso, não esperava não Toda desconcertada me chamou de meu amor Nem parecia quem um dia me zangou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando sentimentos Oh, 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 oh Arrependida quer viver esse momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um letro de pinga Alô, galera! Beba sim, mas com moderação! Daí, ILS! Os tops da pisadinha! O nosso som tá estourado, tá tocando na favela, na casa de Daniela E Daniela, convido a jovinha pra ir pra zona sul pra dançar a pisadinha O nosso som tá estourado, tá tocando na favela, na casa de Daniela E Daniela, convido a jovinha pra ir pra zona sul pra dançar a pisadinha Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar toda a salvinha pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Vou dançar, periguete, dançar até o sol raiar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar toda a salvinha pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Vou dançar, periguete, dançar até o sol raiar O nosso som tá estourado, tá tocando na favela, na casa de Daniela E Daniela, convido a jovinha pra ir pra zona sul pra dançar a pisadinha O nosso som tá estourado, tá tocando na favela, na casa de Daniela E Daniela, convido a jovinha pra ir pra zona sul pra dançar a pisadinha Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar toda a salvinha pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Vou dançar, periguete, dançar até o sol raiar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar toda a salvinha pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Vou dançar, periguete, dançar até o sol raiar Puxa, menino É pra tocar nos paredões, nas vaquejadas Bora bingo meu parceiro Paredão do bingo estourado A vaquejada começou e os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha quem ganhou Tô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Muta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muta logo vai, muta logo vai O vaquecando e rebolando no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai O vaquecando e rebolando no galope do papai Bora eu tô, meu primo, meu parceiro Toma junto misturar Daí, ILS Os tops da pisadinha A vaquejada começou e os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha quem ganhou Tô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Muta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muta logo vai, muta logo vai O vaquecando e rebolando no galope do papai Mega estúdio, gravando tudo ao vivo Pedi pra parar Daí, ILS Os tops da pisadinha Alô galera do grupo do WhatsApp Show da manhã Nosso amigo J. Sanz Música E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, veio dançando a favela E olha ela, espajando a sedução Desceu da sua Evox pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, veio dançando a favela E olha ela, espajando a sedução Desceu da sua Evox pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão E o nome é? Lodias Sinais, Shopping da Casa Alô, voce! E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esclanjando a sedução Desceu da sua evoca, esfacolte no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esclanjando a sedução Desceu da sua evoca, esfacolte no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão E a gente continua falando de amor Vai tocar nos corações Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, tá judiando né, eu sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, prepara o seu coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver, vai doer Vai doer, e vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, e vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, tá judiando né, eu sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, prepara o seu coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver, vai doer Ou vai doer, e vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, e vai doer, e vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, e vai doer, e vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Eu sei que vai doer no coração, agora você me pensa ali viu Daí, IRLS, os tops da pisadinha Daí, IRLS, os tops da pisadinha Soldado quando as minhas perguntas tinham uma resposta De quando eu descia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Rinde vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, Nenjo Lembra a gente no começo Na minha língua, toda volta no seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, Nenjo Lembra a gente no começo Na minha língua, toda volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando as minhas perguntas tinham uma resposta De quando eu descia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Rinde vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, Nenjo Te amo e você, Nenjo Lembra a gente no começo Da minha língua, toda volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Um abraço a minha galerinha Um abraço do Bonitinho E a Gião Vamos falar de amor Qualquer um é meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Se eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse mais um pouco esperto Ao bater esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar sentimento é corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o seu Que só faz amor covarde Quero te ver acordar Sem maquiagem Alô Natiele Nicole A minha filha Daí ILS Os tops da pesadinha Seria o jeito certo Seria o jeito certo Se meu coração fosse mais um pouco esperto Ao bater esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar sentimento é corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que o seu Que só faz amor covarde Quero te ver acordar Sem maquiagem Como é que faz? Abraço a todos os taxistas Oi, dá pra pensar pra mim Oi, boa noite, como é que cê tá? Não quero te atrapalhar Só vim pra me apontar Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Preciso falar com você A pedido não vou me render Fica à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperança, amigos, então Fica à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade Você me avisa, já sabe Se for beijar na boca hoje faz assim Vou dar preferência pra mim Vou dar preferência pra mim Não esquece que fui o primeiro a pedir Vou dar preferência pra mim Vou dar preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Vou dar preferência pra mim Vou dar preferência pra mim Não esquece que fui o primeiro a pedir Vou dar preferência pra mim Vou dar preferência pra mim Fica à vontade Sei que tá na primeira bebida, espero as amigas, então fica à vontade A primeira inversão é que fica qualquer novidade, você me avisa, já sabe Se for beijar na boca hoje vai dar sim, vou dar preferência pra mim, vou dar preferência pra mim Não esquece que fui o primeiro a pedir, vou dar preferência pra mim Se for beijar na boca hoje vai dar sim, vou dar preferência pra mim, vou dar preferência pra mim Não esquece que fui o primeiro a pedir, vou dar preferência pra mim, vou dar preferência pra mim Quero mandar um zão a toda minha família Obrigado família É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir E se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz a mão baixinho pra não acordar, às vezes deixa a dele ligada, quer pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai balar, não vem pra cá, a cama vai balançar E a mãe vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor, você é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor, você é escondido dos seus pais Ai, 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 amo açãoz é escondido dos seus pais Ai, 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 amo açãoz é escondido dos seus pais Estou louco, papai Bora, Cláudio Lá em Mendonça Daí, ILS Os tops da pisadinha É, tem gente aí Mas eu entro descalço, de fininho Ninguém vai me ouvir E se você me permite Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz a mão baixinho pra numa corta Às vezes eu deixo a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E a mãe vai desconfiar Se a porta bater no cachorro latim Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater no cachorro latim Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 não vou gostar, só escondido dos seus pais Escondidinho é mais gostoso, hein? É bom demais, Júlio Que, 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 que 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 é isso? E essa música, vou chamar meu back mais estourado Bora, Pélios, chega pra cá Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minhas letras Eu vou deixar de ser beijo, arrumar uma mulher pra mim Porque eu vejo só os outros com mulher nos braços dizendo assim Ai, 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 ai Os tops da pisadinha Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcado com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcado com minhas letras Vou deixar de ser vista e arrumo a mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Bandeira, bandeira Só tem que se vai vender essa caneta, seu menino Bora seu som Transcrição e Legendas Pedro Negri